Aí galerinha, esse daqui é o anelzinho de sementeira, né? Como se chama? Dizendo isso de sementeira, círculo de sementeira, sementeira pra foguear, anel de foguear. É esse aqui, ó, que eu faço aqui com meus coleiros, beleza? Pra deixar ele bem fogoso. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Tô vendo que eu faço aí o nó dele aí e coloco um anamim em cima pra segurar. Vou mostrar passo a passo pra vocês aí, beleza? Rapaziada, eu arrumo lá. Aqui eu tenho dois tipos de semente, né? O colunhão aí, ó. E aqui a gente tem a boardboard, capa e flecha, vários lugares aí tem nome diferente, beleza? Vou fazer aqui o círculo pra vocês verem como começa. Eu pego, eu divido eles assim, ó, em dois, tá vendo? Misturo os dois e divido, beleza? Aí eu pego, coloco um pra um lado e o outro virado pro outro lado, aqui assim, ó. No contra, tá vendo? Eu pego os dois aqui, galera, ó, eu dou uma torcida nos dois juntos assim, ó. Misturo os dois e enrolo um no outro pra formar um só, tá vendo? Aí já fica um só. Até o final aqui, galera, ó. Ele virou um só, tá vendo? Fica trançado, tá vendo? Mas é de duas, só uma trança de dois. Aqui, galera, ó. Puxa ele aqui assim, ó, a gente faz um círculo. Tá vendo aqui? Beleza, circulou? Agora você vai começar a passar por dentro aqui, ó. Vai passando. Aí vai ficar as pontas só, galera. Normalmente sempre tem que ter dois ou três grandes aí pra ficar as pontas pra fora. Elas vão prender no final, beleza? Ó, aqui, ó. Aí o que eu faço, ó? Pego por dentro da outra ponta e passo aqui, ó. Aí a gente vai costurando, tá vendo? Beleza. Terminou esse lado? Vamos pro outro lado aqui, ó. Espero que esse aqui não quebre, né? Ó, a gente vai virar aqui. Assim, ó. Vou pôr ele aqui pra dentro aqui. A gente vai enrolando ele aqui, galera. Esse assim enrolando. Essa parte aqui é mais de boa. Enrolou. Até você deixar o meio aqui livre, galera. Pro coleiro eu conseguir acessar aqui dentro, entendeu? Conseguir entrar aqui. Aí a mesma coisa. Você vai passar por dentro de outro que já tá pelo meio. E fechou, tá vendo aqui? Ó. Pra tentar passar de mais uma vez. Não vai, não. Só essa aqui, só. Aqui, ó. Beleza. Ó, tá vendo essa última aqui? A gente vai fazer ele assim, ó. Reto, ó. Tá vendo aqui, galera? Ó. Sempre vai sobrar uma pontinha. Vai ficar reta aqui, tá vendo? Ficou assim, beleza? Você vai vir com o araminho. Esse aqui tá pequeno, até. Mas você vai vir com o araminho e vai enganchar ele aqui no meio, aqui, ó. Até chegar no fim, galera. Chegou aqui, ó. Já era. Tá feito aí, ó. O anel de sementeira. Pra pôr pro seu coleiro aí, ó. E foguear. Quanto mais semente, variedade você tiver aí, mais bacana. É que essas duas aqui, ó. A braquiara. E o elvore de bode fica show de bola. A coloião e a elvore de bode. A braquiara fica bacana também, porém ela é um pouco menos volumosa, né? Então não fica tão assim cheio, galera. Mas também é bom. Se puder misturar os três, fica show de bola. É isso aí, galera. O passarinho vai parar aqui e foguear. Vou gravar assim. Ficou lá, ó. Deu o coleiro Mac. Ó o circo, ó. Show de bola. Ó o galerão. O braduacão, né? Ó o menino. O passarinho fica doido aí, galera. Show de bola. Show de bola mesmo. Fica muito bonito. Dá um destaque na gaiola aí. E o passarinho gosta pra caramba também. Ó lá, ó. Show de bola. É isso aí, então, galera. Mais uma dica aí, ó. Quem gostou, já deixa o like aí. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Alô, poderlo, alô. Pendurado em cima também, né? Deixa o joinha aí. Compartilha esse vídeo aí com o seu amigo. Beleza? Valeu. Fui. E aí, ó. E aí, ó.